Alex, Alex, olha lá. O que que é? Aquele ali, ó, meu ex-marido. Aquele bebo ali caindo na rua? É, marido não, porque eu não cheguei a ir morar com ele, né? Meu ex-namorado. Olha lá pra você ver. Esse bebo com a garrafa ali na mão ali? É, olha que situação. Imagina se eu estivesse com ele, talvez eu estaria igual ele agora, né? Rapaz. Mas olha pra você ver, amor, eu larguei dele pra poder ficar com você, tá vendo? Nossa, cara. Nossa, foi a melhor escolha que eu fiz, né? O cara te largou e tá comemorando até hoje. Alex, eu tô falando sério. Que cara tá comemorando? O cara tá morrendo em pinga ali, cara. Comemorando desde o dia que te largou. Esse sim é esperto. Esse sim é esperto. Eu dou valor pra esses caras, tá vendo? E ele sim conseguiu enxergar a espécie que tava com ele. E, ó, capou o gato. Entendeu? Ele tinha que estar, graças a Deus, se ele estivesse comigo, ele não estaria assim. Ele estaria bem tratado. Não, estaria bem tratado. Igual você, ó, barriçudo. Meu filho, olha lá, ele tá comemorando lá. Pode olhar que ele tá feliz, tá rindo, olha lá. Tá com uma garrafa de cacho essa na mão, mas tá rindo. Onde que eu tô rindo? Agora o cara tá... Põe, poro. Poro de grossa. Você ajeita, rapaz. Olha a pessoa tá caindo em pedaço ali de pinga e você veio falar que... Mas tá feliz. Isso é que importa. Tá feliz. Olha lá. Ó, o carquato tropeleiro. Não, olha lá. Mas tá feliz o cara. Eu larguei dele pra ficar com você, Alex. Nossa, cara, que cara esperto. É isso aí. Esses caras do valor. Enquanto a sociedade crucifica, eu dou valor. Olha lá. Tá feliz. Não tá passando raiva. Você vai ver só, Alex. Você vai ver só, Alex. Só fica na sua, não tá vendo? Fica na sua. Fica na sua você. Senão é você que vai tá lá daquele jeito lá.